Fala pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a precificação para instalar um papel de parede, mas mais específico dentro de um lavabo Pessoal, mas antes eu gostaria de pedir para que você deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações do sininho que toda semana nós temos vídeo novo aqui no nosso canal E para você que quer aprender a trabalhar de forma profissional com papel de parede nós temos um curso no link aqui na descrição que está com valor promocional São mais de 150 aulas gravadas com passo a passo de tudo que você precisa saber para se tornar um excelente profissional na área Então não perca essa oportunidade, passa lá se você quer um emprego que está procurando uma renda extra ou até mesmo quer sair do seu emprego, sair de onde você está trabalhando para ser o dono do seu próprio negócio essa é a oportunidade que você precisa aproveitar, valeu? E agora sem mais delongas, vamos para o vídeo Pessoal, um papel de parede para você instalar uma parede simples uma parede que de repente não tem nenhum obstáculo se você cobra por exemplo R$100,00 para estar lá uma parede simples, reta que é o valor mais ou menos cobrado no Brasil hoje, está entre R$80,00 a R$100,00 em um lavabo você precisa cobrar pelo menos uns R$20,00 ou R$30,00 a mais Por que? Porque simplesmente a quantidade de obstáculos que tem dentro de um lavabo faz com que a sua instalação leve o dobro do tempo Se eu levo 2 horas para colocar 2 rolos em um lavabo, esses mesmos 2 rolos eu vou levar o dobro do tempo, 4 horas mais ou menos para instalar Para você ter uma ideia, eu consigo colocar de média 6 a 10 rolos por dia Só que quando é lavabo eu coloco só 5 rolos em um dia Eu vou te mostrar num vídeo para você observar a quantidade de obstáculos que tem dentro de um lavabo E vou te falar no final do vídeo também o quanto eu cobro aqui Para você ter uma ideia, tá jóia? Olha a quantidade de detalhe que tem dentro do lavabo Tem o registro, tem todo o contorno do espelho Todo o contorno da tomada ali, da pia Tem a tomada, não só a tomada ali A tomada é a pia Outra tomada é a pia Você tem que contornar e fazer por baixo ali E a parte de baixo tem uns cantos que dobra Porque se você não sabe, é cada canto que você dobra Dá muito trabalho Tem um rolo de papel higiênico Você vê ali também tem um registro Que você usa ali para o lavatório Tem dois suportes ali Aí tem a parte de trás do vaso sanitário E tem a hidra Tem a hidra ali E tem a própria porta Então você vê aí É muito obstáculo É muito obstáculo mesmo Se contar tudo aí, eu não sei Tenta contar As tomadas E todos esses detalhes Ah, os cantos também Os cantos também são obstáculos São considerados obstáculos Todos esses cantos Porque é mais difícil Enrola um pouco mais você fazer uma faixa Num canto Do que na parede lisa reta Olha a parede lisa reta aí Como que é, né? Você percebe que é uma faixa Uma lá da outra Só tem um detalhe na porta ali Mas é muito menos trabalhoso Fazer do que no lavabo em si Agora veja o lavabo Mas muito, muito mais obstáculo Então é muito mais fácil O tempo que você leva Por exemplo Para colocar cinco rolos Na parede lisa Na parede lisa É o mesmo tempo Que você consegue Colocar só dois rolos No lavabo Então A proporção é mais ou menos essa Certamente é mais ou menos essa Tá? O mesmo tempo O tempo que você enrola Fazendo dois rolos No lavabo É o tempo que você conseguiria Colocar até cinco rolos Na parede lisa Mais ou menos isso De quatro a cinco rolos Na parede lisa Eu levo ao mesmo tempo Para você colocar Só dois rolos Num lavabo Devido a essa quantidade De obstáculo Que tem Para fazer a instalação Dentro do lavabo Para resumir Para não ficar muito longo Esse vídeo Hoje Eu cobro Cento e vinte reais Para colocar Um papel de parede Numa parede lisa Sem obstáculo Já dentro de um lavabo Eu cobro Cento e cinquenta reais Essa é a realidade Do meu estado Mato Grosso Só que você tem que Analisar O quanto que você deve Cobrar aí na sua região Baseado No padrão Que o pessoal cobra Aí onde você mora Tá? Não adianta você Querer cobrar Cento e vinte reais Sendo que na região Onde você mora De repente O custo de vida É mais baixo O pessoal cobra aí Setenta reais Para instalar um rolo Aí você vai cobrar Cento e vinte Senão vai pegar serviço Tá? Então se liga nisso daí É claro Você pode cobrar Um pouquinho a mais Do padrão Dos instaladores Do mercado Desde que você tenha O serviço diferenciado É a minha realidade Hoje O padrão normal Aqui O pessoal cobra Cem reais Oitenta Cem reais Eu cobro um pouco a mais Porque eu já tenho Um diferencial Hoje Já tenho um tempo No mercado Estabelecer o meu nome No mercado Então eu consigo cobrar Cento e vinte Para instalar papel de parede Numa parede simples E cento e cinquenta Dentro de um lavabo Tá joia? Agora já em pé direito duplo Eu posso falar isso Num outro vídeo Então obrigado Por assistir até aqui Espero que você tenha gostado Deixe nos comentários O quanto que você cobra Na sua cidade Se você usava Essa técnica já Ou se Você Não usava Agora vai usar Deixe nos comentários Também Valeu E até o próximo vídeo Se Deus quiser E ele quer Valeu Tchau Tchau